Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu moral pra gente? Já deu seu like hoje? Já compartilhou? Pô, vem, precisamos da força de vocês. Eu e Paulinho Turian, tamo aí com o canal do Leão, né? Paulinho já está de voltando. Paulinho tava de férias, arrumou um namorado novo, sumiu com o namorado, mas já tá voltando. Vai vir com aquele fogo no fosquete sensacional. Olha aqui, galera, vocês conseguem se imaginar com 18 anos valendo 348 milhões de reais? Pô, eu não tô valendo nem 1,99, né? Agora tu vê 348 milhões de reais. Quem está vivendo essa realidade é o garoto Caio Roque, do Sub-20 do Flamengo, lateral esquerdo. Renovou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e o Mengão fixou a multa recisória em 348 milhões de reais. 70 milhões de euros. Aí você vai falar assim, pô, não vai vender nunca por esse preço. Pô, vocês se esquecem que ele conseguiu, o Flamengo conseguiu vender o Negebinha, o Vinícius, o Vinícius, por quanto? 160 milhões por Real Madrid? 150 e tal? Então, não duvidem na capacidade do Flamengo. 348 milhões é o que vale o lateral esquerdo. Joga muito esse menino. Ele, com 18 anos, já conquistou o campeonato brasileiro Sub-17. Foi promovido, não disputou a Libertadores Sub-20 porque sofreu uma lesão no joelho. Mas agora está aí, firme e forte, até 2024. Se o Flamengo vender, nossa mãe do céu, é muita grana, não é não? Olha aqui, o Mengão vai estrear na Libertadores, favoritíssimo para ganhar mais uma vez o título. O time do Flamengo está ano luz aí na frente dos adversários do grupo, na parte técnica, com seus jogadores atuando em alto nível. Pô, Gabigol já meteu nove gols, fazendo gol de tudo que é jeito. É um time massa esse time do Flamengo. O Flamengo caiu num grupo meio complicado. Tem o Júnior Barranquilla, né, adversário de amanhã, lá na Colômbia. Tem o dependente Del Valle, né, timinho chato. E tem o Barcelona de Guayaquil, esses dois aí do Equador. Mas o Flamengo vai passar tranquilamente aí. O Júnior Barranquilla, inclusive, adversário de amanhã, é freguesaço do Flamengo. Quatro jogos, quatro porradas e o Flamengo está voando, está conquistando tudo. É questão de tempo. Flamengo muito favorito. É só não vacilar, não dar mole o que o Flamengo não está fazendo, que vai pegar essa vaga aí fácil, fácil, fácil para a próxima fase da Libertadores. Valeu, galera! Olha aí, www.canaldoleão.com.br. Vem, compartilha, dê essa força aí. Pô, a galera do Mengão não está chegando junto. O que é que está vendo? Pô, o Paulo Newtonian, flamenguista, está aqui. Pô, eu sou neutro. Legal? Fui! Deu! Valeu, galera!